Música 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 Fecha os olhos e sorri A vida inteira E aí, manda em mim Mesmo! Fecha os olhos e sorri E aí, me dá em cara E aí, manda em mim Fecha os olhos e sorri E aí, me dá em cara E aí, manda em mim E aí, me dá em cara Fecha os olhos e sorri E aí, me dá em cara 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 Obrigado.